Oi, como vai? Eu vou bem. Oh, um cronômetro marinho. É, um dos melhores relógios que existem. Funciona? Com certeza. O melhor é que ele esteve em navios da marinha. Ele é tão antigo que o seu pai pode ter navegado com ele. Os navios velhos do meu pai tinham até um cara que tocava tambor. Eu tenho um cronômetro marinho Egerton Sand, de 1856. Eu adoro história. Quando eu vi o cronômetro, eu tive que comprar. Eu quero 10 mil dólares. Se eu vender o cronômetro, eu vou comprar mais objetos legais. É maravilhoso. Sabe em que navios ele esteve? Ele navegou no Powhatan, no Lackawanna e no Gettysburg durante a Guerra Civil. O Powhatan era um navio importantíssimo. O Almirante Perry, eu acho, assinou o tratado com o Japão em 1858 no deck do Powhatan. Isso. Sem esse relógio, nunca teriam chegado lá. E é assim que navegavam leste-oeste. Descobriam quando era meio-dia, que é o ponto mais alto do sol durante o dia. Então, descobriam o meio-dia, olhassem para o relógio e estivessem marcando meia-noite. Significava que eles estavam na metade do caminho ao redor do mundo a partir de Grammite. É isso. É daí que veio o tempo médio de Grammite. Pode desmontar? Sim, claro. Está em ótimo estado. E ele já tem mais de 160 anos. É, tudo feito de latão. Esse é o escapo e o volante de relógio. É o que faz ele manter o tempo, faz ele a cada um quarto de segundo. Mantinha o tempo muito bem. E era incrivelmente caro. Em valores atuais, equivale a um relógio de 30 mil dólares. Trapeito. Então, a grande pergunta é, quanto você quer? Só pela história dele, o que ele fez, onde ele esteve, eu quero 10 mil dólares. 10 mil dólares? 10 mil dólares. Cronômetros Hegartson, da época, em bom estado. E se está em ótimo estado, valem por volta de 5 mil dólares. Entendi. Legal? Ou um pouco mais se for da marinha. Tudo depende do navio em que ele esteve. E se esteve a bordo de navios, em que ele reconhece. Segundo as minhas contas, dou 4 mil dólares. Por causa do que ele é, e porque ele é muito legal, é difícil a gente se desfazer. Mas eu baixo para 7 mil e 500. Vou para 4 mil e 500. É o seguinte, eu vim aqui porque eu quero mesmo vender. Me dá 5 mil dólares e é tudo certo. 4.600, de um centavo a mais. 4.750. 4.650. 4.650. Prato feito. Vai ali que eu vou fazer o resíduo. Beleza. Eu acho que de verdade eu estive na marinha na minha vida anterior. Eu só não posso provar. 5.650. 5.750.